Contorno corporal ou, enfim, qualquer cirurgia. E o fisioterapeuta, ele vai arrematar. Eu tenho cirurgiões que eles falam, eu não opero se tu não for fazer. Porque não adianta. Eu vou fazer o meu trabalho o melhor possível. Tu vai estar perfeita na maca cirúrgica. Dali pra frente, tudo pode acontecer. Então, não adianta tu não fazer nada. Tu tem que fazer um pós-operatório, porque realmente é a cereja do bolo. Com certeza. Antigamente era só lipos, era só drenagem. Hoje a gente tem um monte de pesquisa, gente. E tem pesquisa, não é... É, não é da nossa cabeça. Não é da cabeça. E assim, quando a gente fala de uso de bandagem, as pessoas acham que o uso da bandagem no jogo, no futebol, no esporte é muito usado. Não. O mais legal, o mais legal é nessa área. É em dermato e em onco. São as duas áreas que a bandagem faz uma diferença muito grande pro paciente. É, não é... E que tem muito mais pesquisa de alta qualidade. É. É uma... Uma... Técnica, assim, que veio... Bom, quem começou a desenvolver isso foi a Mari, né? Porque antigamente o cirurgião, ele fazia microporagem na mama, né? Começou na mama. Então, eles faziam... Colocavam micropore em toda a mama. Principalmente em mastopexia. E aí a Mari... Pô, mas micropore? Se eu colocar tape, que é muito mais delicado, né? Um tecido, né? É... Polergênico, enfim... E tem uma leabilidade pro paciente se movimentar. E aí ela começou a fazer aos poucos, né? Essa adaptação do micropore pro tape. E ela foi adaptando até o que é hoje, né? Mas é o que a gente fala, nós do Instituto, quando eu entrei, era uma aplicação, era uma forma até a liberação tessidual, né? Era de uma forma e hoje já é diferente, né? Então, por isso que a gente precisa estar em constante evolução e estudo, porque realmente modifica muito. E a Mari, ela é imparável, né? Ela é. Então, realmente, ela tá sempre buscando novidades e sempre modificando conforme os estudos que surgem na mecanobiologia, né? Então, tudo isso aí é uma evolução. Não, e é importante, né? Porque sempre saem coisas novas, novos estudos lá fora, sempre tem alguma coisa que você não pescou naquele momento, que você... Ai, gente, se eu juntar isso com isso, vai... E é assim a evolução, realmente. E a fisioterapia teve uma evolução, teve uma evolução nos últimos anos, desde que a a gente... A Fisovital abriu em 2009. Então, eu vejo a evolução, a diferença da área de neuro e todas as outras, porque eu fui participando, né? A primeira kinésio nossa foi em 2014. Então, eu vi, a gente começou a fazer parte de pesquisa. Então, desde 2014, a gente tá envolvido nisso tudo. E a evolução que teve de pesquisa que faz no Brasil, das mudanças que estão sendo feitas, o que o neuro tá conseguindo fazer, a parte de dermato, que é o máximo, gente. É o máximo. É, não, é uma área muito legal, assim. A gente vê realmente a evolução e eu, assim, vendo os meus atendimentos de antes pra hoje, assim. Então, a gente realmente vê, e que bom, né, que modifica e pra melhor, né? E o reconhecimento. Sim. Não, hoje não tem, assim, a maioria dos cirurgiões plásticos hoje já tem seu fisioterapeuta na equipe, né? Então, não tem, e isso eu vejo muito em outras áreas também, sabe? A parceria, saber que o médico, ele precisa do físio, o físio também precisa do médico, é uma mão dupla, né? Então, hoje evoluiu muito, assim, pra nós é sensacional. E, por exemplo, existe uma coisa que eu fico pensando em termos de cicatriz, que a gente pensa até em cicatriz antiga, cicatriz de cesárea. Eu tenho duas cesáreas, que a segunda abriu pouco, então rasgou na hora de tirar o filho, porque também não queria sair a segunda, nem a primeira, nem a segunda queria sair. Aí, depois eu tive uma endometriose, que eu tive seroma durante três meses, ficou uma cicatriz muito feia. Eu sinto incômodos nessa cicatriz. Por exemplo, pra depilação. Sim. Eu não consigo mais me depilar. É sensível, Ária. Muito sensível. E, às vezes, dói quando eu faço alguns exercícios, algumas mudanças de posição, jogando tênis, eu sinto ali. Isso é normal, essas dores, essas dores, assim, na cicatriz? Então, normal não é, né? Então, a gente sabe que a gente tem alguns tipos de cicatrizes, né? Então, tem a trófica, que é com falta de tecido cicatricial, a cicatriz normal, a cicatriz hipertrófica e a quiloidiana. A quiloidiana, a físio não consegue ajudar muito. Claro que, nos casos de onde a gente tem as áreas adjacentes da cicatriz, a gente tem algum tecido cicatricial que a gente sabe que não é só a cicatriz, né? Tem toda a área adjacente que foi descolada num parto ou numa cirurgia, no teu caso, da endometriose. Então, tem áreas adjacentes ali que a gente sabe que aquilo ali pode influenciar muito no movimento e na dor. Então, por mais que a gente não consiga atuar na cicatriz em si, né? A gente consegue contribuir nas áreas adjacentes. Já na cicatriz hipertrófica, sim, na hipertrófica a gente consegue auxiliar, melhorar bastante com o tape, né? Então... O que que é hipertrófica? O que que é hipertrófica?